Infelizmente casos e notícias de tragédia são muito comuns. Mas hoje é dia de renovar sua fé na humanidade, porque vamos conhecer muitos casos de pessoas que surpreenderam o mundo com as atitudes mais nobres que existem. Já diz o ditado, fazer alguém sem olhar o bem que tem? É mais ou menos isso. Fala noventistas, aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo novo aqui no canal noventa, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal noventa. Fique à vontade, se curte o conteúdo, eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então bora para o vídeo. O repórter Romulo Dávila fazia cobertura ao vivo de um alagamento da Marginal Pinheiros para o jornal Hora 1. Quando de repente ele foi surpreendido por um senhor que precisava de ajuda. E ele não pensou duas vezes. Nós vamos para a Marginal Pinheiros com o repórter Romulo Dávila. Bom dia, Romulo. Conta para a gente a situação aí nesse momento. Bom dia. Está tudo inundado por aqui. Não sei se a gente consegue ver na imagem. Kovalik, Politi, abre a imagem para a gente. Eu acho que tem uma pessoa aqui precisando de ajuda. Uma pessoa de idade. Vocês podem me chamar daqui a pouquinho? Pode ser? A gente vai tentar aqui. Senhor, por favor. O senhor está... Ele só precisa ligar para alguém. Meu telefone está descarregado. Ele precisa ligar para um parente. Porque o carro dele está ali dentro. Ele mora aqui no Campo Belo. O carro dele está inundado? Está inundado. Está inundado. Beleza. Sem documentos. Não tem bolsa lá dentro. Não tem nada. Eu queria... Só para a família. Ok, ok. Kovalik, a gente combina de conversar daqui a pouquinho. Pode ser? Rômulo, só para destacar aqui... Gente, olha só. Essa é uma coisa... Eu tenho 30 anos de reportagem. E a gente, às vezes, se vê numa situação dessas. Que é uma situação impressionante. Porque a missão do Rômulo ali é reportar para todo mundo o que está acontecendo. Mas aí você encontra uma pessoa dessas com necessidade. Eu confesso que eu já me vi muitas vezes, Jaque. Na situação... Imagino que você também tenha se visto. Na situação em que você não sabe o que você deve fazer. Se ajudar aquela pessoa em necessidade. E isso é prioritário. Sim. Vamos deixar esse senhor ali na chuva. Numa situação dessas, né? Numa situação como aquelas. E ao mesmo tempo, o Rômulo está tentando fazer as duas coisas para a gente. Olha só a chuva que está caindo ali. Graças à ajuda do repórter e também desse motociclista que parou para ajudar, a família do idoso foi avisada. Ele foi embora de táxi em segurança. E o carro foi retirado da água por um guincho. Já em Foz do Iguaçu, esse motorista de ônibus abandonou o veículo por alguns minutos para ajudar uma senhora cadeirante a atravessar a rua com segurança. E a imagem viralizou no Brasil afora. A gente vai ver na imagem que foi gravada por um celular de um motorista de um carro que passava na rua e flagrou um motorista de um ônibus empurrando uma cadeirante ali pela avenida. Estava levando ela até ao banco. Ele deixou o ônibus cheio de passageiros para ajudar essa cadeirante. E depois, a hora que ele voltou ali para o ônibus, ainda foi elogiado por outro motorista do carro por essa atitude dele. E ele contou também, o motorista, que os passageiros do ônibus não se importaram do motorista ter deixado o veículo ali por alguns minutos, por alguns segundos e ter levado a cadeirante até lá. Quem também deu um baita exemplo de respeito e cuidado foi esse policial. Veja que o homem tem dificuldade para andar e demora para atravessar a rua. O sinal abre e muitos carros não esperam ele completar o caminho. Foi aí que entrou em ação o policial. Ele carregou o idoso nas costas e evitou que o homem fosse atropelado. Respeito, cuidado e carinho com os mais velhos é assim que deve ser. As boas ações das pessoas com os animais também nos confortam, nos enchem de alegria, na verdade. O Augusto Muniz estava em alto mar com um amigo quando viu um filhote de golfinho preso a uma rede de pesca. E foi o carinho dele, o cuidado dele com o animal que emocionou todo mundo. Meu Deus, Deus colocou nós na hora certa, hein? No lugar certo, olha. Bicho, calma, 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 calma. Cara, ganhei o ano. Ganhei o ano, cara. Olha. Tadinho, né? Tadinho do bichinho, olha. Vou ter separado da mãe dele. Sorte nas pações. Olha, rede, olha. Agora se tem criança e doguinho num ato de bondade, é certeza de aquecer os nossos coraçãozinhos, né? O vídeo publicado numa rede social teve mais de 3 milhões de visualizações. Nele, um garoto para em frente a uma farmácia, tira um cachorrinho da mochila e leva o animal até uma vasilha com comida. Depois, ainda dá um tchauzinho. Esse caso foi em Caldas Novas. E o garoto do vídeo é o João Gabriel, de 10 anos. O cãozinho estava na porta da escola. A vontade era levar o filhote para casa. Mas o medo era a reação da mãe. Foi aí que ele lembrou. No caminho para casa, tinha uma farmácia com ração e água para os cães de rua. O cachorrinho foi para um abrigo de animais e acabou sendo adotado depois. E para melhorar ainda mais, providenciaram um reencontro entre João Gabriel e o cachorro. Vamos lá, João. Vamos ver como é que está o cachorrinho. Vamos. Oi. Oi. Oi, ratão. Oi, bicho. Oi. Como você está? E o Billy ganhou uma nova casa e um amigo para toda a vida. Né, Billy? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Durante a luta de sambô nos Jogos Europeus de 2015, esse lutador de azul venceu o combate e levou a medalha de ouro, enquanto o seu oponente teve uma forte torção no pé e mal conseguia andar. Mas, felizmente, o lutador teve uma atitude muito nobre, o que arrancou aplausos de quem estava lá. A gente ainda vai falar de mais nobres ações que mudaram a vida de outras pessoas. Para fazer uma pergunta para você, além de boas ações, você está fazendo algo hoje que vai te fazer mudar de vida? Ah, é claro que esse é mais um Momento Alura. A Alura é a maior e mais completa escola online do Brasil. E adquirindo um único plano, você tem acesso a mais de mil cursos das mais diferentes áreas, como programação, design, mobile, data science e muito mais. Tudo isso para te fazer subir de nível. Os cursos são assim, todos em vídeos, super didáticos e cheinho de exercícios. E o legal é que você estuda aí mesmo, no conforto da sua casa, nos dias e horários que achar melhor. E é por isso que rolam tantos casos de alunos que mudaram de vida depois de estudar na Alura e agora chegou a sua vez. Ah, e já sabe, né? Noventistas, aqui do Canal 90 tem 10% de desconto na Alura. Para aproveitar, é só clicar no primeiro link da descrição. Mas não deixa para depois não, tá? Promoção por tempo limitado. Então clica agora e comece a mudar de vida hoje com a Alura. Voltando aos nossos casos de nobreza, repare que essa mulher foi com seus dois filhos até uma joalheria para vender um colar de ouro. Ela só não esperava o que estava por vir naquele dia. Amém. 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 O caso emocionou muita gente e foi notícia no mundo inteiro. Apesar da repercussão, o dono da joalheria preferiu manter o anonimato e disse que fez aquilo porque percebeu que a mulher estava triste por se desfazer de algo tão importante, mas que ao mesmo tempo precisava de ajuda. Não importa qual religião você é, não importa onde você é, essa é a nossa humanidade. Todos devem fazer isso. Durante um intervalo em uma escola nos Estados Unidos, um estudante se engasgou com um pedaço de frango. Inicialmente, os amigos ali em volta riram, né? Não perceberam que era algo sério. Mas eis que Jackson Johnson percebe que era algo grave e lembra que tinha perdido a manobra de Hamlet na oitava série. E assim consegue salvar a vida do amigo. Mua! Comemoro mesmo. Ivone Williams é uma jovem garçonete de 18 anos que trabalha em uma lanchonete no Texas e viralizou na internet depois que essa imagem rodou o mundo. Na foto, Ivone, que percebeu que um cliente idoso tinha dificuldades motores e não conseguia cortar o alimento, decidiu então fazer isso pelo senhor e dar comida a ele. Um cliente em outra mesa percebeu o ato e tirou a foto. Eis então que o presidente de uma universidade no Texas se sensibilizou com a história e decidiu dar uma bolsa de estudos no valor de 16 mil dólares para a Ivone, que sonha em ser empresário um dia. Presidente da Universidade do Arkansas State University, uma escolha em uma quantidade de 16 mil dólares. Uau! Que atitude, Nicole! Mas e pra você, qual foi a atitude mais nobre, mais legal que a gente viu no vídeo de hoje? Até difícil de falar, né? Pode falar mais de uma. O que você achou desses casos que a gente mostrou hoje aqui? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha com seus amigos, espalhe boas notícias, boas imagens, né? A gente tá acostumado aí só com coisas ruins, notícias, né? Que chegam a todo momento. E espalhem também um vídeo como esse que é motivacional, vai fazer o vídeo de alguém melhor. Manda esse vídeo pra alguém que você gosta. E se você for novo aqui no canal, não deixa de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nogue aqui. E foi! Valeu! Tchau!